E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, obrigado Curação pelos 518 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Brabo demais, mano, brabo demais. Vamos lá. Brabo demais, mano. Inspirado amassando nesse áudio. Brabo demais, mano. O Dudu amassou nesse áudio. Brabo, brabo, brabo demais. Brabo demais, mano. Brabo demais, brabo demais. E agora o maço disse, irmão, tudo é fronteira. Faz a linha emicina, cê lembra do rachite. Pra te ajudar na batalha, chama a rezadeira. Boa, boa. Eu vou amassando, mano. E agora tudo vai te botar pra sonhar na cama. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota, cê não chora, amigão. Levante e anda. Amassou, amassou. Brabo demais, mano. Brabo demais, mano. Brabo demais, mano. Destruiu, amassou nesse áudio do Dudu, mano. Eu vou, 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 vai, vou, vou. Eu vou, 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 vou. Eu vou matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Eu vou, vou, vou. Eu quero ver, eu quero ver. Sério. Vamos? Vamos, 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 vamos. Yeah, yeah, yeah. Ah, 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 ah. Sabe por que você quer chegar no meu nível Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá Guerra pra mim é indiferente Boa, boa, boa Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Bravo demais, mano Bravo demais, mano Bravo demais Boa, boa Fataliz, mano Fataliz, fataliz Boa Maçou, maçou E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o Icon Lido tipo Acon Conno de Minas e Rimas Matando esse cara Que não traz a bar Prima Mas você ainda tá no primário Otário Já passei tem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop Realmente é o seu caminho Boa, boa 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 Maçã Brabo demais, mano Brabo demais Fataliz, flow perfeito Mas você sabe que agora eu canto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Brabo, brabo, brabo Você é tudo negativo Meu coração é baixo de zero Vai tudo dar certo Pode falar, meu aliado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre tá errado Então você tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando te congelo Mas sabe que você fala que tá na ativa Felicidade ou tristeza é tudo na perspectiva Boa 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 Fataliz Fataliz Brabo demais, mano Fataliz Do Dudu, mano Brabo, brabo Demais, mano Boa Boa Fataliz Fataliz Do Dudu destruindo Brabo demais, mano Brabo demais Amassou, amassou Segundo round Segundo round Na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Eeeh Uuuh 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 Se parar o joio do trigo Sabe que agora Sabe que agora eu vou dar para o ensino de roda Alguém pega o joio do trigo Olha a massa que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Uuuh Brabo demais, mano Brabo demais Uuuh Uuuh Se a Gabriel esqueceu do palco e é o deemene na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando Esse do processo Na verdade fala de nacional do entorno para ser morrano Um, dois, três Dois, outro, um, pau As derrotas se a cajeta somando Uma, duas, seis Por vários números Porque agora de novo ganhando Uuuh Brabo demais, mano Fataliz, fataliz, fataliz Tô a massa nessa batalha, mano Massa Beato demais Mas é mais pra cima Tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem posse nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque eu tudo estava cansado dessa porra Eu que movimento, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo, meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então poder Vai se fuder, você é um boneco Brabo demais, mano Brabo demais, mano Brabo, brabo Brabo, brabo Ai, 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 ai Então, espera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapaz O que é que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce Brabo, brabo, brabo E os MCs do seu lado Estão te perguntando Peixe morre pela boca E vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe Que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Porra Então pode tocar o sino Mano, só que se acusar O sino da imortalidade Eu virei o saltidão Isso que você não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap Eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama É pouco Brabo, brabo, brabo Eu vou acabar com você Calma aí Que eu posso puxar Sua foto bebaça Com os amigos Eu sou o Trap Brabo demais Mano, fatality Fatality Mano, fatality 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 Mano, fatality Mano, fatality Mano, fatality Então rapaziada, isso que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Obrigado pelos 518 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 Amém, se você mais gosta aqui do canal RimaSlo HD Tamo junto, é nóis, falou